Música A superiores tribunal de justiça decide que prazo para prescrição de pedido de herança só passa a valer após o fim do processo de reconhecimento de paternidade. A decisão foi da terceira turma do STJ. Os ministros entenderam que o prazo para iniciar um processo de pedido de herança só começa a contar após o fim do processo de investigação de paternidade. No caso julgado, um homem só foi reconhecido oficialmente como herdeiro 15 anos depois do inventário do pai ter sido concluído. Em 2006, ele entrou na justiça pedindo parte da herança. O problema é que os outros herdeiros recorreram, alegando que a ação deveria ser considerada prescrita, pois foi movida 20 anos depois da conclusão do inventário. O relator ministro João Otávio de Noronha considerou que o prazo de 20 anos para prescrição, nesses casos, passa a contar a partir da data do reconhecimento da paternidade e não da conclusão do inventário. A ideia de que você só pode pleitear a herança porque você é herdeiro é algo que sempre teve. E ele, no caso, como não tinha um documento hábil que demonstrava essa característica dele, ou seja, de ser herdeiro, ele precisou construir isso primeiro, então, numa ação no qual reconheceu essa paternidade, para posteriormente ele poder se habilitar com essa qualidade de herdeiro.